Deixa que eu me viro Pra você voltar Toda vez que eu olho pra você Sinto o meu corpo estremecer Meu olho é perdido e meu olhar E você tenta me convencer Pra que eu viva sem você Só que mal disfarça Você mal disfarça Aquele jeito de me olhar Quando quer ficar Disfarça Você mal disfarça Não sei pra que viver assim Só perda tão ruim Disfarça Toda essa pava Deixa Que eu me viro Deixa Chega dessa maneira Que você prefere Diz que me esquece E que não merece Já fiz uma prece Pra você voltar Toda vez que eu olho pra você Sinto o meu corpo estremecer Meu olho é perdido e meu olhar E você tenta me convencer Pra que eu viva sem você Só que mal disfarça Só que mal disfarça Você mal disfarça Aquele jeito de me olhar Quanto quer ficar Disfarça Você mal disfarça Não sei pra que viver assim Não sei pra que viver assim Só perda tão ruim Disfarça Toda essa pava Volta pra mim Volta pra mim Disfarça Você mal disfarça Você mal disfarça Você mal disfarça Aquele jeito de me olhar Disfarça Você mal disfarça Você mal disfarça Você mal disfarça She mal disfarça anni Disfarça Toda essa pava Volta pra mim